Olá, meu nome é Leonardo Gomes e eu faço Engenharia de Software na Universidade de Brasília, tenho 18 anos, estou no quarto semestre. E eu já estou aqui no laboratório para falar sobre testes automatizados de chatbot para vocês. Mas antes de eu falar a importância disso dentro do seu chatbot, vamos voltar a alguns conceitos bem simples. Bom, quando um chatbot, é quando um usuário está falando com um chatbot, a gente pega aquela informação que o usuário está falando com o chatbot e estereotipa, transformando numa intenção de conversa. Então, por exemplo, um olá, oi, tudo bem? A gente transforma isso, por exemplo, num entente complementar. É uma intenção de conversa, uma intenção no qual a pessoa está falando, complementar para o bot. E assim a gente consegue tratar bem melhor essas informações que são jogadas. Bom, com as stories a gente consegue correlacionar as ententes tanto com as úteis, quanto correlacionar com outra entente, fazendo um fluxo de conversa. O que seria uma úteis? Que eu não expliquei, desculpa. Outra seria as respostas que o bot está fazendo ao usuário. Então, a gente consegue criar um fluxo de conversa. E quando a gente está fazendo um bot, a gente quer que ele abranja todo o escopo que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um bot de pizzaria, no qual a pessoa fala oi e quer saber o sabor de pizza. Mas em um bot de pizzaria, provavelmente a pessoa não vai fazer um bot só para as pessoas perguntarem o sabor de pizza. Também vai ter sobre a localização, quais são as melhores pizzas da semana, entre outras coisas. Então, assim a gente consegue criar vários fluxos de conversa, no qual o nosso bot pode se comunicar com a pessoa. Então, cada vez que a gente expandindo, 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 cada vez mais o nosso conteúdo do nosso bot, a gente cria um aglomerado de fluxos. E como isso é gerado? Porque a gente não vai criar stories para cada fluxo de conversa, né? Ao treinar o nosso bot, a gente cria as redes neurais. As redes neurais são a componentização de uma story de vários fluxos. É como a gente prevê que o usuário irá seguir aquele fluxo e irá falar determinada coisa. Então, ao treinar, a gente consegue falar, depois de cumprimentar, depois a pessoa falar oi, talvez ela responda, depois talvez ela pergunte qual o sabor da pizza que ela queira. Então, o nosso bot consegue prever isso. Isso que são as redes neurais. E é muito legal a gente cada vez aumentar o nosso escopo. Mas existe uma coisa muito infeliz nisso. Porque quando a gente aumenta cada vez o nosso escopo, a gente também aumenta a possibilidade do nosso bot estar confundindo stories. Já que a partir das redes neurais, a gente consegue interpretar a linguagem natural do usuário. Transformar isso em informação para a gente, para que a gente consiga definir o fluxo. Mas nem sempre, com mais conteúdo, nem sempre esse fluxo irá seguir o que a gente deseja. Ele pode ser confundido facilmente. Já que, com muito conteúdo, o bot, ele possa realmente dar umas informações muito parecidas de um entente com o outro. E é exatamente isso que os testes, eles nos ajudam. Porque a única forma, assim, os testes de identificar isso, seria testando a mão. Das pessoas indo lá, conversando com o bot, e falando, nossa, esse entente aqui não era o que eu queria. Não era isso que eu queria que o bot respondesse para mim. Então, ao invés de a gente colocar isso na cara do usuário, a gente tem os testes automatizados, no qual a gente faz exemplos de conversas, que serão muito bem estruturadas antes da gente fazer os testes. E elas irão estar supervisionando esse fluxo, no qual ele estará indicando para a gente se ele foi interferido por algum outro fluxo, ou se ele interferiu em outro fluxo. Então, ele irá consolidar muito bem as informações que estão dentro do nosso bot. Falando, esse fluxo, ele está muito bem consolidado, e até o momento das ententes, das stories, de todo o conteúdo que eu criei, ele não está sendo confundido. Então, é isso. Bora para o código? Bom, primeiramente, como eu falei para vocês, a gente tem que criar um exemplo de conversa. Então, um exemplo que eu vou criar, por exemplo, aqui no nosso Bailer Plate, que eu vou estar utilizando para vocês, acessem o Bailer Plate do Razo, eu vou estar deixando o link na descrição. Mas o exemplo que eu vou estar dando para vocês é sobre uma entente aqui no Bailer Plate, que é a religião. Eu vou perguntar. Eu vou cumprimentar o bot, depois eu vou perguntar qual é a religião dele, ou se ele acredita em Allah, por exemplo, e depois eu vou dar um tchau. Eu só vou querer realmente saber se esse fluxo está muito bem consolidado. Então, bora lá. Como padrão, a gente cria o nome do arquivo de teste como E2E. O que é E2E? É arquivo end-to-end, de ponta a ponta. Por que arquivo de ponta a ponta? Porque a gente está analisando desde quando o bot, ele cumprimenta a pessoa, até quando o bot, ele fala tchau. Então, a gente está analisando todo o fluxo de conversa. É muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente não vai analisar simplesmente uma entente, colocar simplesmente uma stories aqui dentro. A gente quer analisar todo o fluxo de conversa, estruturar muito bem o nosso bot. Então, bora lá. A gente vai criar aqui mais um arquivo, E2E, que é de ponta a ponta. E eu vou dar o nome dele de 2. Arquivo E2E2. Bom, e como é que eles rodam? Tipo, eu queria o arquivo, mas qual é o comando que roda e tudo mais? Bom, a gente precisa do makefile para rodar o arquivo. E ele é rodado em Python. Aqui a gente pode analisar que ele é rodado em Python, ele usa o Hazard Core, e em todas as informações de diálogo, o arquivo treinado, o NLU, que é a interpretação da linguagem natural. E aqui a gente vai usar o 2, que a gente acabou de criar. E por que ele usa todas as informações? Porque a gente testa um bot já treinado. Não tem como a gente testar um bot que não está treinado, porque a gente precisa das redes neurais. A gente precisa do treinamento do bot para que ele consiga prever as ententes, as úteis que ele irá responder para o usuário. Então, aqui, como eu disse para vocês, eu quero ver, confirmar o fluxo de religião. Então, primeiramente, a gente vai dar o nome do nosso teste, vai ser arquivo end-to-end. Como boa prática de software, a gente vai também dar o arquivo de E2E, começar com E2E, e depois dar o nome para ele. Eu vou dar Story 1, que é um padrão que eu estava utilizando quando eu estava fazendo os testes da Thais, que é outro bot referente à lei de incentivo à cultura. Bom, aqui a gente vai começar com um cumprimentar, que é o Olá. Depois a gente vai perguntar, você acredita em Olá? E depois eu vou dar um tchau, só para ele me responder mesmo. Tá, mas aqui a gente não está especificando nada. O Olá é qual entente? Ele está respondendo qual coisa? Então, a gente vai ter que especificar as coisas. Por exemplo, o Olá, ele qual é a intenção? A gente está... Ele é a intenção cumprimentar. Quando a pessoa fala Olá, ela está querendo cumprimentar o bote. Então, é a intenção cumprimentar. Eu sei disso porque eu sei a estrutura do... do Byler Poit, e eu sei que aqui dentro, a gente tem um cumprimentar, no qual seria todas as intenções, exemplos de intenções, no qual a pessoa pode falar com o bote. E aqui eu também tenho a intenção de religião, e a intenção é despedir. Então, bora lá. Olá. Se é... E ele vai responder o quê? O bote. Ele vai responder a úter cumprimentar. E aqui a intenção é a religião, e ele vai responder a úter religião. Aqui é a úter despedir. E ele vai responder a úter despedir. Então, ótimo. A gente tem uma estrutura no qual a gente espera que ele responda, claro. A gente espera que gere informações para nos dizer se ele realmente seguiu esse fluxo. Uma coisa que faltou aqui quando a gente estava criando um arquivo de ponta a ponta, como o arquivo é markdown, a gente precisa referenciar algumas coisas para dizer que aquilo é referente àquilo. Por exemplo, a gente tem essa úter religião, e ela é referente à intente religião. Então, como vocês podem ver aqui do lado, eu só estou estruturando o meu markdown para que a partir do código que vai rodar, ele consiga falar Ah, essa úter aqui, ela é referente ao comprimentar que está na parte de cima e tudo mais. Então, bora rodar agora. Para rodar, você dá o comando sudo, make test. E aqui ele irá gerar os testes a partir do bot já treinado do boilerplate, que eu já tinha treinado antes, deixando tudo prontinho só para fazer o webinar de hoje. Bom, é que ele vai testar primeiramente o arquivo que já estava criado, que é esse arquivo aqui, que ele avalia o esporte, como um fluxo de esporte. Ele gerou as informações, que eu já já vou explicar. E agora ele vai analisar o arquivo que a gente acabou de criar. Então, aqui, ele gera... Para a gente entender todas as informações que ele joga na nossa cara, a gente vai de pouquinho em pouquinho. Primeiramente, ele gera informações referentes ao contexto geral dos nossos testes, a evolução dos nossos testes e a evolução das actions, na real, a evolução tanto do teste, do arquivo E2E, para a evolução das actions. Mas isso daqui é utilizado como parâmetro para você se referenciar. Não é muito utilizado para você realmente estar se decidindo se você vai mudar seu entente ou se tem alguma coisa errada dentro dos seus testes. Já eu utilizo muito essa parte aqui para a gente dizer que tiver como caráter de mudança nas intentes, nas uters e também nos testes. No qual ele nos dá as informações de precision, que é a precisão se uma uter que a gente esperava ela realmente ocorreu, e no recall, que nos fala se ele realmente voltou aquilo que a gente queria. a gente tem um f1score, que é um cálculo do precision com o recall, isso daqui é só um parâmetro para a gente tomar como referência, e a gente tem um suporte, que é quantas vezes a informação que a gente quer foi utilizada. Por exemplo, aqui, o action list. Ele foi utilizado três vezes. O que é o action list? As ações. Então, ele cumprimentou, perguntou sobre a religião e despediu. Então, a gente fez três action list. Então, bora continuar. Aqui são, todos os que não tem uter na frente são as intentes, e embaixo a gente tem as uters. O cumprimentar, ele não entendeu, a gente esperava uma coisa e ele não respondeu, ele realmente não voltou, e como esperado, o f1score, como ele é um cálculo entre o recall e o precision, ele deu zero, e o suporte, que é o quanto a gente utilizou no nosso teste. Então, a gente utilizou uma vez, mas nenhuma vez ele foi respondido. A gente tem o despedir, que ele foi utilizado, foi respondido, o f1score deu certinho, e o suporte, que é quantas vezes a gente foi utilizado, a gente foi utilizado só uma vez. A gente tem linguagens que a gente não utilizou, mas ele pegou. A gente vai entender já já o que aconteceu com essas linguagens, porque a gente não tem linguagens no nosso arquivo de treinamento. E aqui tem a religião, que ele entendeu, ele respondeu, e a gente utilizou uma vez. E aqui vem as uters, que geram geralmente as mesmas informações, as intenses, se você tiver estruturado muito bem o seu arquivo de teste. Como ele não fala que o comprimentar ele não entendeu, mas a gente utilizou, a linguagem foi utilizada, mas a gente não esperava linguagens. O despedir, que ele realmente entendeu e respondeu, e o religião, que ele realmente entendeu e respondeu. E ele também gera essa matriz. Essa matriz, a gente consegue correlacionar, na vertical, a úter que ocorreu, e na horizontal, a úter que a gente esperava. Então, aqui a gente só tem, vamos ter só duas informações. As uters, todas as uters, e o action list, que fala pra gente quantas ações a gente fez e tudo mais. E aqui também pode entrar o fallback, que é quando o bot não entende realmente nada do que você disse. Mas o fallback, ele vem antes do action list, ele acrescenta mais uma linha e mais uma coluna na nossa matriz. Não entra as intentes na nossa matriz. É muito importante você entender isso. Não entra as intentes na nossa matriz. Entra só as uters, e o action list com o fallback. Aqui a gente não tem fallback, a gente só tem o action list. Então, aqui a gente pode ver. A gente esperava que tivesse três action, a gente ocorreu três action list, e a gente esperava que tivesse três action list. Então, tudo certinho. A gente vai seguindo. Aqui vai em ordem. A coluna e a linha, ela é referente à ordem das uters. Então, o úter complementar. A gente esperava uma úter complementar, a gente esperava uma, mas não ocorreu. Não ocorreu uma úter complementar. A gente espera... Agora, bora para a úter despedir. A gente esperava, terceira linha, terceira coluna, a gente esperava, uma úter despedir, despedir e ela realmente ocorreu. Terceira linha. E a úter linguagens. A gente não esperava uma úter linguagens, mas ela ocorreu. Ela ocorreu porque a gente tem aqui um. E a úter religião. no qual a gente esperava uma úter religião e ela realmente ocorreu. Então, com isso, a gente consegue concluir que a matriz diagonal é quando ela realmente ocorre e é o que a gente esperava. Então, para a gente consolidar o nosso fluxo, a gente tem que fazer com que essa matriz, ela dê a matriz diagonal, ela dê somente a matriz diagonal principal. Os números, além de zero, dê apenas na matriz diagonal principal. Ou seja, a gente está concluindo que ela não está confundindo o entende. E o que a gente pode tirar disso? No Olá, no Olá, em vez dele entender cumprimentar, ele entendeu linguagens. Então, bora lá, trocar aqui linguagens. e testar mais uma vez para ver se realmente é isso. É muito importante que quando você esteja pensando em fazer os arquivos 2x de teste, que você pense em fazer muitos. Porque quanto mais testes, mais bem estruturado, você confirma que o seu bot está. Aqui. Ele deu a matriz diagonal principal certinho. Então, ele conseguiu entender tudo e responder tudo o que a gente queria. Mas é isso que a gente realmente quer? Eu quero que quando a pessoa fale Olá, ele responda linguagens e ele entende como entenda como entende e entende linguagem, eu não quero. Então, eu como programador e como desenvolvedor do bot, eu quero que ele seja o cumprimentar. E o que eu faço a partir disso? Eu vou dar mais exemplos, mais exemplos de entende para que o nosso bot ele possa começar a compreender o Olá como um cumprimentar. Então, aqui nas ententes, ele tem um Olá com acento, mas ele não tem um Olá sem acento. E nem sempre é bom vocês inserirem cada vez mais conteúdo. Às vezes, o que realmente está ocorrendo seja na parte de linguagens, que tem alguma coisa na parte de linguagens que esteja inferindo dentro da entente cumprimentar. Então, tudo isso deve ser analisado por vocês. Ele não vai dar de cara. Então, o desenvolvedor tem que analisar. Ah, eu quero inserir mais conteúdo no cumprimentar ou tirar conteúdo da linguagens para que ele entenda, para que ele faça o fluxo que eu quero. Aqui eu estou inserindo o Olá no cumprimentar. Então, bora testar? Primeiramente, a gente vai fazer o Make Train, porque a gente tem que fazer a partir de um bot treinado. Se a gente não fazer o Train, ele não vai entender que o que eu acabei de colocar existe. e bora esperar um pouquinho. Bom, aqui já terminou de treinar e agora eu também já testei já para adiantar o resultado, mas o resultado foi exatamente isso que a gente esperava. Ele realmente compreendeu o cumprimentar já que a gente mudou a entente. A gente adicionou conteúdo nas intenções, então ele realmente entendeu e respondeu o cumprimentar. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje de testes automatizados de bot. Eu espero ver vocês mais vezes e acompanhe o nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, veja os outros vídeos e não perca que tem mais webinar vindo por aí e comente, pergunte que a gente sempre está respondendo nos comentários. Muito obrigado e falou.